Vamos lá, eu ia descartar aquela videoaula, mas eu acho que tem muitas informações lá importantes Apesar de ter ficado longa, 23 minutos, mas vou tentar me redimir aqui nessa cortina Veja bem que ele mudou o plano de referência aqui O plano de referência passou a ser esse eixo aqui Vamos ver se vai funcionar Primeira coisa, eu vou pegar aquele perfil e zerar ele todo E depois virar para onde ele efetivamente tem que virar Ok? Vou colocar tudo no zero e vou entender que ele ficou aqui Tá bom? Então eu vou voltar lá no perfil que a gente está trabalhando E vou reposicioná-lo onde ele realmente deveria estar Vou selecionar aqui, vou clicar aqui no Rotate Vou rotacionar e colocá-lo onde ele realmente deveria estar É... eu ainda acho... eu não sei ainda Vamos alinhar Vamos pegar e colocar ele aqui em cima primeiramente Vamos movê-lo para este ponto aqui Ok? E vamos carregar e ver se eu fiz certo Não tenho certeza não Substituir a versão existente Errei, eu tenho que... Puxa, inverter de toda forma, né? Eu posso trocar o ângulo dele para 90 Ver se vai dar certo Aplicar 180 na verdade Aplicar Ele caiu onde a gente quer Caiu 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 exatamente o que a gente quer Tá? Vou clicar nele Vou... vou... concluir Perfeito Agora vamos fazer o teste Do plano Certo? O teste do plano é simples 50 ele tem que puxar o perfil Vidro pode até ficar Vidro veio, continua ainda anexado Pronto Meus colegas Resolvido o problema Vamos fazer os outros testes Ok? Era aquilo mesmo Tinha que ter... Posto o perfil no lugar certo No momento certo Tá? E pronto Tá? Tá feito Vamos fazer o teste novamente Primeiro aqui Vou colocar aqui no cantinho Para fazer o teste Já vou mostrar aqui Que eu vou criar um tipo Tá? O tipo 1500 Ou 1,50 Por 1,50 Metros Ok Tá? Para título de teste Ele está criando um tipo Título de teste Eu vou colocar Mil Primeiro Por mil Aplicar Não é possível Criar a varredura O que que é isso? O que que eu fiz aqui? Mil Por mil Já que foi isso? É muito pequeno Ele não deixa Pronto Foi Agora vamos ver a questão Do afastamento É... 300 Ficar bem grandão Pronto E se for zero? Pronto Zero Ele encosta na... Vamos ver como é que é zero O nível de referência Pronto Zero Perfeito David Era isso que a gente queria Espero que você tenha aprendido Tá? Eu me enrolei um pouquinho ali Me engatei Realmente Bom Mas aprendi junto com você E vocês percebem aí Como é o processo de construção Da ideia Do conceito De amarrar as peças E trabalhar melhor Cada um dos elementos Que compõem a construção De um modelo A partir do zero Tá bom? Agora você já sabe Ok? É... Que maravilha Pocada ainda com isso Vamos colocar um pequeno Afastamento aqui De dez Tá bom? E vamos voltar Para a medida De um metro e meio Por um metro e meio Aplicar ok Pronto Que maravilha Vou mandar carregar no projeto Arquivo limpo para o projeto Vou mostrar qual é o objetivo Para encerrar Substituir a versão existente Para encerrar Vou mostrar qual é o objetivo Desta... Desta... Desse elemento aqui Ó Vou clicar aqui Ele está obedecendo Aquele afastamento Que havia Vou editar aqui Olha Aquele dezessete e meio Vou colocar Os meus Zero Cinco centímetros De afastamento Vou aplicar Observa que ele Eu quero esse modelo aqui Ó Dá no meio Tá? Aplicar ok Pronto Olha lá Que maravilha Tá? A meta é a seguinte É fazer um grande painel De vidro Tá bom? Vou mostrar aqui Na vista frontal Tá? Tem uma baita De uma parede Eu só ampliei a parede Tá? Vamos enquadrar ela aqui Nesse Nesse Ok? Colocá-la aqui Mais baixo Vamos esconder isso aqui HH Tá? Um Hc Né? Na verdade Vou pegar Este meu elemento Aqui E dar Uma matriz Aqui nele Lá Uma raio Do autocad Vou marcar aqui Que eu quero Dez Para cá Clico nesse ponto Bem aqui Olha E vou até o outro ponto Tá? Ele vai me dizer Que são exatos 1500 Eu aprovo Os 10 Do Enter Ele cria o grupo Tá bom? E esse grupo Aqui todo Vou selecionar Aqui Vou É Vou Matriz De novo Nele Tá? Mas ele vai ficar Grupo Dentro de grupo Hum Não acho que seja Uma boa ideia Não Eu vou Não vou agrupar Eu vou fazer A matriz Mas não vou agrupar 10 Pego desta ponta E vou Até esta ponta Faz aí Irmãozinho Faz aí Tá? Pronto Olha lá Olha que Maravilha Tá? Que maravilha Tá certo? É Faz até aí Que tem mais coisa Ainda aí pela frente Tá certo? Olha que maravilha Planta baixa Como ficou? Pavimento Terra Aqui Olha Perfeitamente Como Gostaríamos Que fosse Mais detalhes A gente vai fazer Na frente Vamos ver A inserção Da tabela E da área De cada um Desses perfis Que ele não está calculado Vamos ver Vamos ver Na próxima aula Isso é isso E aí Obrigado.